Denilson Neles com o Denilson Show, parla! Elogiado, Denilson, hoje foi elogiado. Pai, tomei uma cantada ali agora, bebê. Olha! Opa! Tomei uma cantadinha ali agora. Dentro da band? Passei ali, ela falou assim, você tá um gatinho, viu, Denilson? Eu falei, nossa, ganhei meu final de semana. Nas instalações. Colunas, vamos fazer uma vez por semana, fazer uma coluna diferente, né? De fofoca. De fofoca. Coluna diferente, né? De treinamento, né? Que eu tô naquela batida de sempre. Tá no automático já, preciso até mudar a minha dieta, mudar as minhas coisas. Tá no automático. Eu queria começar mandando um abraço. Fábio, tudo bem? Tudo bem, tá ótimo. Aquele abraço. Chegou até meio sem jeito. É, tu fiquei sem... Graça, rapaz, tomei uma cantadinha ali. Deixa eu falar uma coisa, eu quero começar... A gente falou com o Abel Braga, do Fluminense, ali no Jogo Aberto, e ele falou, poxa, te ouço lá na Band News FM, a coluna Denilson Neles, parabéns e tal. Então, Abel, um beijo pra você, se estiver ouvindo, saúde. E um excelente trabalho pra você nessa temporada 2022. Um começo extremamente positivo, né? Aquele asteriscozinho ali de cobrança do torcedor e tal, na fase de grupos lá que não conseguiram entrar na... Enfim, na Libertadores. Mas campeão carioca, um trabalho bem interessante. Recuperação do Ganso, né? Se não era o que eu queria falar, mas a gente já que entrou nesse assunto... É um tremendo de um gente boa, né? Um tremendo de um gente boa e tem coisas que não... Você não precisa falar muito com os jogadores, assim. O Ganso, por exemplo, e palavras do Abel, que ele foi perguntado, né? Poxa, como é que você falou pro Ganso, né? Você recuperou o Ganso e tudo mais. Ele falou assim, não falei... Cara, não falei nada demais pro Ganso. Só falei pro Ganso, ó, percentual que você tá, não dá pra jogar. Ou seja, você tá gordo, tipo, tá acima do peso. Assim, não tem como jogar. Então, não tem segredo, né? Olha, eu preciso que você vote pra marcar volante. Eu preciso que acompanhe lateral. Eu preciso que você seja mais dinâmico. Eu preciso... O jogador sabe de algumas coisas. Então, ele só chegou e falou assim, ô Ganso, deixa eu falar uma parada. Desse jeito, não tem como colocar você em campo. Você tem que se cuidar. O Ganso falou, beleza, vou me cuidar. E aí, tá aí a resposta. São só dois jogos que o Ganso jogou bem? Só. Mas a gente tem tanta expectativa, né? Com o talento do Ganso, né, cara? Ele é tão gostoso ver o Ganso jogar e jogar bem. Porque a gente tá escasso desse tipo de jogador, né? Ele tem uma classe pra jogar, mas enfim. Falar um pouquinho, ou dar a minha opinião um pouquinho do que tem... Do que tem acontecido. Um assunto extremamente delicado e até caso de polícia, pra falar a verdade. Porque são criminosos, né, Fábio, Débora, Ineg, enfim, ouvintes do Band News FM. São criminosos que se escondem atrás do escudo de um clube. Que se dizem torcedor da organizada. Que não dá o direito de fazer o que os torcedores do Flamengo, ou enfim, os criminosos, chamem da forma que vocês quiserem. O que eles fizeram com a chegada dos jogadores lá no Flamengo, no centro de treinamento do Flamengo. Aquilo ali é uma situação, assim, vergonhosa pro futebol brasileiro. E o que aconteceu com o Cássio, né? Com a família do Cássio. Ele recebeu ameaças. Provavelmente quem acompanha aí, quem tá ligado nas redes sociais, na rádio Band News FM, ouvindo os programas esportivos, o Cássio recebeu uma ameaça clara, né? Clara. E o Cássio teve uma atitude muito correta, na minha opinião, de ir na delegacia, fazer a denúncia. Eu acho que todos os jogadores, inclusive esses jogadores que foram ameaçados, porque pra mim é uma ameaça gravíssima também, o que os torcedores do Flamengo fizeram com os jogadores do Flamengo. Pra mim, esses jogadores também deveriam ir na delegacia, e também deveriam denunciar. Porque, de alguma forma, isso tem que acabar. Os protagonistas são os jogadores. Ninguém mais e ninguém menos sabe, mais do que o jogador, que quando ele tá jogando mal, quando o time tá jogando mal, não precisa desse tipo de cobrança pro cara achar que tá mal. Não. Tô falando porque eu joguei futebol, e passei por situações similares, inclusive no Flamengo, desse tipo de cobrança que não resolve nada. Não adianta o torcedor, ou essa pequena turminha de torcedores do Flamengo, acharem que com aquela pressão os caras vão entrar em campo e vão jogar. Não. Jogadores têm que ter uma posição, têm que tomar uma atitude em relação a isso, ir na delegacia, fazer a denúncia que tem que fazer, porque isso aí é caso de polícia. Isso aí não é uma pressão de torcida no estádio. Acendeu faixa. Ah, Fabio, você não presta. Ah, Fabio, você não joga nada. Bacana. É isso que o torcedor tem que fazer. Porque aí o jogador fala assim, caramba, tô tomando uma pressão. Agora, o que o torcedor do Flamengo fez, enfim, a organizada, membros da organizada do Flamengo fizeram, e o que fizeram com a ameaça em relação ao Cássio, assim, de alguma forma isso tem que acabar. E eu não sei como, mas de alguma forma isso tem que acabar pra não, pra encerrar, pra não acontecer algo pior. E eu tenho a sensação que tá muito próximo de acontecer algo pior. Porque isso é um reflexo da sociedade. Todos os... A Band News FM repercute muito aqui em uma questão política e tudo mais. Todos os setores do Brasil hoje, em algum momento, tá se sentindo... Como é que fala? Impotente. Em todos os setores. O Brasil tá vivendo uma fase que eu acho que é a pior fase em todos os setores. Porque qualquer coisinha é agressão, qualquer coisinha você quer matar alguém, qualquer coisinha você dá um tapa na cara de alguém, qualquer coisinha você agride alguém nas redes sociais. O Brasil tá vivendo uma situação extremamente vergonhosa. Então, especificamente o futebol, que é a minha área, tem que abrir o olho. Caso de polícia tem que ser tratado pela polícia. Pra não acontecer algo mais grave. Perdoe o meu tom sério, mas acho que o assunto é assim. Não, você tá certíssimo, né, Denilson, Eneg, Débora. A gente tem mania. A gente é muita gente. Mas a sociedade, de uma maneira geral, tem mania de colocar o futebol numa realidade absolutamente paralela. E não é. O futebol tá inserido na sociedade. Ah, porque o torcedor, quando o torcedor pratica algum tipo de delito, algum tipo de crime, ele continua sendo chamado de torcedor. Não é. Ele passa a ser um bandido. Ele passa a ser um criminoso. Muito bem. Mas a gente continua chamando de torcedor. E não é mais. O futebol não é uma realidade paralela. Ele está inserido na sociedade. Você tá corretíssimo. Por isso que eu acho que muita gente se esconde atrás da organizada. Criminosos se escondem atrás da organizada. Porque sabe que ele vai ali agredir um jogador, que ele sabe que vai ali quebrar um carro de um jogador, vai ali ameaçar um jogador, e não vai dar nada. Porque estamos falando de futebol, né? Como você acabou de falar. E não tá alheio. Ao contrário. Faz parte. Então, assim, a gente tem que abrir o olho. A polícia, os responsáveis, tem que abrir o olho. E pra finalizar, eu não posso terminar com esse tom, porque ele não faz nem parte de mim. Parabenizar o torcedor do Fortaleza. Que festa que o torcedor do Fortaleza fez ontem. O Fortaleza se estreou na Libertadores, perdeu de 2x1 pro Colo-Colo, mas a festa do torcedor do Fortaleza ontem foi maravilhosa. Até coloquei o Fortaleza como destaque do Campeonato Brasileiro pela festa que o torcedor do Fortaleza fez. Dito isso, Debrinha. Dito isso. Vou meter o pé, hein? Sextou. Vou dar uma descansadinha. Merecido. Quer falar de outra coisa, Debrinha? De alguma coisa? Conta aí os planos pro fim de semana. Os planos pro fim de semana. Eu vou participar lá de um projeto do Caio Ribeiro, do Caiova, pra criança. Meu filho adora o Davi, que é uma confraternização ali de futebol. Enfim, várias atividades. E como o meu filho adora, esse final de semana eu separei o final de semana pra fazer a vontade do Davi Camargo. Muito bem, então aproveite. Beleza? O outro vai ser da Maria Eduarda, com certeza que ela vai comprar. Tem que dividir, pode. Tá certo, um beijo, gente. Ótimo final de semana. Valeu. Tchau. E paz!